E a gente começa essa edição falando do INSS. Muitos trabalhadores que estavam recebendo auxílio-doença tiveram o benefício cancelado depois de uma revisão. Só em Santa Catarina, 86% dos segurados perderam o auxílio. E entre tanta gente tem o seu João. Ele é motorista do transporte coletivo, mas está afastado da atividade e há dois anos tenta renovar o auxílio, já que ele não tem condições de exercer a função, mas olha só quantas barreiras ele tem encontrado. Seu João foi motorista praticamente a vida inteira, de caminhões e de ônibus, em São Paulo, onde viveu durante muitos anos. Em 2004, começou a sentir dores na coluna por causa da rotina do trabalho. No mesmo ano, ele foi afastado e passou a receber o auxílio-doença, benefício dado pela Previdência Social. Ele se tratou e voltou às funções, mas pouco tempo depois, as dores voltaram e cada vez mais fortes. Essa situação de se afastar e retornar ao trabalho se repetiu até 2015. Quando novamente venceram as parcelas do auxílio-doença, seu João foi fazer uma perícia. Mas o benefício foi negado e a situação está assim até hoje. Ele se mudou para navegantes no início do ano, onde recebe todo o suporte da família. Mas os problemas de saúde só pioram. O motorista tem uma doença degenerativa na coluna. Precisa usar esse colete 24 horas por dia para segurar o peso do tórax. Os exames mostram que ele também sofre com problemas no ombro, na perna, além da perda de audição em um dos ouvidos. Então, todo dia eu tenho dor. Todo dia, todo dia. E aquele remédio para dor ali, que eu não sei o nome direito, tem dois ali. Então, é só a base do remédio mesmo. Cansado de tanta espera, no início desse ano, seu João, através de advogado, entrou na justiça. Ele já fez a perícia médica e, para surpresa da família, o laudo basicamente informa que ele está apto para voltar ao trabalho. Agora os familiares estão aguardando um posicionamento da justiça sobre o resultado dessa perícia médica. A filha de seu João espera que a decisão seja revista. A gente não esperava essa negativa. Foi surpresa porque ele tem todos os atestados. Ele tem os exames recentes comprovando a incapacidade. Seu João é um dos muitos segurados do INSS que tiveram a cessação do benefício. O órgão está fazendo uma revisão dos trabalhadores que recebem o auxílio-doença para verificar como está a situação de cada um. E durante a perícia, muitos tiveram o auxílio cancelado. Só em Santa Catarina, 86% dos trabalhadores pararam de receber o benefício. Para ter acesso ao auxílio-doença, o trabalhador precisa estar incapacitado para exercer a função, tem que ser segurado do regime geral de previdência social e, em regra, ter pelo menos 12 contribuições com a previdência. Em muitos casos, como o do seu João, outros médicos atestaram que ele não poderia voltar à atividade. Nesse caso, explica o professor de Direito Previdenciário, resta recorrer da decisão. É entrar com um novo pedido de benefício, ok? Para ter uma nova reavaliação. A segunda é entrar com recurso administrativo. Então, nos recursos administrativos, eles são recepcionados pelo INSS, mas não é o INSS que julga. Quem julga é o Conselho de Recursos do Seguro Social. Seu João optou pelo processo judicial e agora espera uma decisão a seu favor. Enquanto essa ação corre na justiça, uma outra foi iniciada pela família contra a empresa de transporte público em São Paulo. A família quer uma indenização. Ele esteve na empresa, pediu que o aceitassem, né? Ou da possibilidade de remanejar ele para algum outro cargo e recebeu uma negativa nesse sentido. Eu sinto muito humilhado, sabe? É uma humilhação porque... Complicado, né, seu João? Porque é uma humilhação. É como se a gente te obrigasse a pedir esmola. Eu não sou ladrão, não sou bandido. Então, eu sou apenas um trabalhador procurando seus direitos. Mas está muito difícil demais, está entendendo? Se não é minhas filhas me dão um arroz com feijão para me comer, eu não consigo...